E aí é o seguinte, galera, hoje a gente vai falar sobre recomendação de adubação. Teve uma pergunta interessante aqui do nosso colega, não sei se vocês estão acompanhando aqui no meu Instagram. Ele deixou a seguinte pergunta, olha, bom dia. Como recomendar adubo para plantio? Como se realiza? Essa é a pergunta que a gente vai estar respondendo a partir de agora. Vou te explicar exatamente o que você tem que fazer para poder fazer uma recomendação, como que você inicia, para ver se você não sabe. Daniel, eu tenho pouca informação, como é que eu sei, como é que eu defino a quantidade de adubo, em que momento que eu faço a recomendação, por onde que eu começo, tá? Sobre isso que a gente vai estar falando a partir de agora, beleza? A ideia desse conteúdo, esse é um conteúdo um pouco mais rápido, um pouco mais direto, apesar de eu estar ao vivo agora no Instagram, eu vou tentar desenrolar ele, no máximo 20 minutos, estender um pouquinho, no máximo 25 minutos, tá? O meu horário de almoço, então é o horário que eu consegui parar aqui no escritório, vim aqui no estúdio rapidinho para poder trabalhar esse conteúdo com vocês, beleza? Moçada, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, se eu vou fazer uma recomendação de adubação, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, eu tenho que entender como que está o meu solo. Eu vou responder essa pergunta trazendo por quatro princípios, tá? Então assim, eu quero fazer uma recomendação, é lógico que aqui nós estamos falando de recomendação de adubação de plantio, é diferente de uma recomendação, por exemplo, de adubação de cobertura, de produção. Vou falar especificamente para adubação de plantio. Se eu estou pegando uma cultura, ou seja, a cultura ainda não está implantada, eu vou implantar essa cultura, eu vou trazer ela para o campo. Então assim, o que eu tenho que fazer para poder gerar uma recomendação? É uma recomendação de plantio, de adubação de plantio, tá? Vamos lá. Quatro pontos você tem que analisar, né? Você tem que seguir para que a gente consiga fazer essa recomendação de forma correta, tá? Ponto número um, nós vamos entender como está o solo. Esse é o primeiro ponto. Independente da cultura que você está trabalhando, você poderia até falar assim, ah, mas o ideal é chegar e olhar logo com a cultura que eu vou trabalhar. Não. É o solo. A primeira coisa é o solo. Eu tenho que entender como que está esse solo. Essa é a primeira coisa. Esse solo, as condições desse solo, vai me dar o direcionamento para saber quais intervenções que eu tenho que fazer. Isso é lógico. Nós estamos falando aqui de manejo de adubação, mas para os outros manejos também, incluindo aqui irrigação, incluindo aqui os próprios tratos culturais que a gente vai trabalhar após implantação dessa cultura. Então, assim, primeiro ponto, eu tenho que entender como está o solo. Daniel, o que eu analiso no solo? De cara, se você chega na propriedade, cheguei lá na propriedade, vou fazer essa análise, vou tentar entender como que está esse solo, já vou pegar análise química e física. Veja, se é uma área que você ainda não conhece, como assim, Daniel, uma área que eu não conheço? Pô, comecei a atender um produtor rural agora. Ele, né, não sei como que é a área dele, não sei, não tem um histórico dessa área. Então, eu vou pegar uma análise química de 0 a 20 centímetros, anote isso aqui que é importante, uma análise química de 0 a 20 centímetros, uma análise química de 20 a 40 centímetros, pelo menos, e também vou pedir uma análise física, a não ser que ele já tenha ali com ele uma análise física. Por quê? Porque análise física, você não precisa repetir ela. Se você fez ela esse ano, os teores de argila, de areia, de silt, não vão mudar. Vai mudar milhares de anos, vai demorar muito tempo para poder mudar. Mas sim, não precisa. Agora, se eu não tenho, eu pego também. Por quê? Nós vamos trabalhar aqui com adubação fosfatada no plantio. E a adubação fosfatada, ela é completamente dependente do teor de argila. Solos com teor de argila mais elevado é uma quantidade de fósforo. Solos com teor de argila mais baixo é outra quantidade de fósforo, mesmo trabalhando a mesma cultura. Então, o teor de argila é importante, não só para isso, para calagem, para gessagem, tudo isso aqui vai influenciar. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto é pedir essa análise. Você vai pegar, vai fazer amostragem, 0 a 20, 20 a 40, enfim. E vai mandar para o laboratório. Não tem como, cara. Eu até passo o pano para o cara que não faz análise química todo ano. Ou seja, estou ali com uma cultura que eu trabalho anualmente, mas eu estou fazendo análise de solo a cada dois anos. Tá. Eu até passo o pano para isso aqui quando você entende o solo. Agora, se você vai implantar a cultura, implantar uma cultura sem uma análise de solo, galera, é de uma burrice tremenda. Pô, você está começando a cultura. O momento que você tem para poder fazer uma intervenção nesse solo muito bem feito é agora, no plantio. Depois você não vai poder mexer, principalmente se você estiver trabalhando com uma cultura perene. Ah, mas minha cultura é anual. Não sei, pô. Mas, pô, depois de implantada você vai revolver esse solo? Você vai mexer nesse solo? Não faz sentido, né? Então, assim, o momento para mexer no solo é antes de implantar a cultura. Então, vamos fazer uma análise geral. Sem análise de solo é meio complicado iniciar um plantio. Pelo menos, assim, não quer dizer que vai dar errado, né? Pode ser que o solo esteja em boa condição e, enfim, senta o pau e vai, né? Mas, pô, não faz sentido, né? Tem que fazer uma análise de solo. Pelo menos para começar a sua cultura, tá? Isso é quem disse pensava. Feito isso, eu gosto também de conversar com o produtor rural e fazer com ele um histórico da área. Como assim, um histórico da área? Perguntar quais culturas foram trabalhadas ali. Há quanto tempo que ele não trabalha na cultura? Aquilo ali era pastagem? É uma área de abertura? Enfim, como que é a situação desse solo? Por que a gente fala isso? Porque tem algumas condições no solo que a análise química, ela não diz muita coisa. Quer ver um exemplo? Matéria orgânica. Quando você pega lá na nossa análise de solo e verifica a matéria orgânica, quando você olha a matéria orgânica, ela não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque a forma com que os laboratórios estratificam e quantificam essa matéria orgânica, ou seja, aquela matéria orgânica que vê ali na sua análise química, ela não é muito precisa, ela é feita por via úmida, né? Ou seja, ele não diz muita coisa. Não dá para saber quanto daquela matéria orgânica é estabilizada. Não dá para saber quanto de matéria orgânica aquilo é real mesmo, né? Assim, não dá para confiar muito naquilo. Então, quando eu faço o histórico da área, eu sei as culturas que foram trabalhadas ali, eu sei como foi feito ali esse trabalho. Eu olho para aquele solo e falo, pô, tem um solo mais escuro, tem um solo... Parece besteira isso, mas não é. Você consegue enxergar melhor as condições daquele solo, principalmente quando você tem mais experiência, quando você olha... Pô, já tem um tempo que eu estou trabalhando nessa área, eu já entendi que quando a gente faz o manejo dessa forma, o solo responde dessa forma. E aí você faz o histórico dessa área. É fundamental. Tá com a análise de solo chegou, né? Duas, três semanas, depende muito de onde você está. Vai chegar a análise de solo. Agora a gente vai partir para a nossa recomendação. Antes de iniciar a adubação de plantio, eu tenho que verificar se o meu pH está ok. Tenho que verificar se tem alumínio no solo. Tenho que verificar como que está a saturação por bases. A relação entre esses nutrientes. Como que está a minha CTC. Então assim, primeiro ponto aqui, eu vou corrigir esse solo antes. Se eu estou com um solo ali, onde que, por exemplo, eu estou com um solo ácido, pH 5, 4.5, 5.5, né? pH em água, ele já é considerado ácido já. Pô, então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que corrigir esse solo. Por quê? Porque daqui a pouquinho eu vou entrar com a adubação fosfatada. E eu sei que se eu colocar fósforo no solo com o solo ácido, o que vai acontecer aqui? Eu vou perder fósforo. Você já vai perder de qualquer jeito, mas vai perder mais ainda. Entende? Ou seja, então eu tenho que corrigir esse solo. Antes de entrar com a adubação de plantio, eu corrijo o solo. É fundamental isso aqui. Vou fazer a aplicação de calcário. Se tiver necessidade, obviamente. Vou pegar análise química de 20 a 40 centímetros. Tem G, tem alumínio ali, em grande quantidade. Sei lá, a saturação por alumínio está acima de 30%, acima de 35%. Vou enfiar gesso no solo também, pô. Esse é o momento que eu consigo fazer isso de forma anterior ao plantio, né? Antes da ocasião do plantio. Vou colocar gesso também. Se tiver necessidade. Por quê? Porque aí eu já crio as condições favoráveis para entrar com a adubação de plantio. Fundamental isso aqui. Não tem como fugir disso aqui. E nem deve fugir disso aqui. Correção do solo é interessantíssima. A partir disso, eu analiso outras situações também. Como, por exemplo, a própria matéria orgânica. Se você tem agora a condição de estar com o solo livre para poder fazer uma aplicação de matéria orgânica em área total, por que não? Por que não? Vamos aproveitar o momento. Certo? Depois já começa a edifício. Com a cultura implantada, fazer esse tipo de manejo é difícil. Vou fazer uma aplicação de adubação orgânica em área total, por exemplo. É viável? É viável. Por que não? O que eu tenho aqui na minha região que me permite utilizar? Tenho esterco de gato, tenho camo de frango, tenho compostagem. O que eu tenho? Eu não gosto de fazer uma receita de bolo, porque não existe receita de bolo. A gente tem que verificar o que é possível ali naquela região para estar utilizando. Faço ali uma recomendação em área total. Perfeito. Fiz todo o processo corretivo. Poderia, inclusive, entrar com uma fosfatagem se meu teor de fósforo no solo estiver muito baixo. Dependendo da cultura, por que não entrar ali com fosfato natural reativo? Perceba, tudo isso aqui vai vir antes da adubação de plantio. E é exatamente esse conjunto de manejos, esse conjunto de manejos, que vai fazer com que eu tenha uma boa resposta à adubação de plantio. Senão você simplesmente vai enfiar fósforo no solo, porque normalmente na adubação de plantio a gente coloca uma concentração maior de fósforo, e sua planta não vai responder, e seu dinheiro está sendo jogado fora. Tem que observar isso aqui. Isso aqui é fundamental. Fundamental. O antes do plantio, o pré-plantio, o pré-adubação de plantio, ele é fundamental no meu processo de implantação da cultura. E é lógico, agora eu quero falar principalmente para você que é técnico, você que é engenheiro agrônomo, você que acompanha o produtor rural, e é lógico, você que é produtor rural, que está aqui me acompanhando, isso aqui tem que entrar na sua cabeça, é muito importante que esse planejamento seja feito com antecedência. Por que ser feito com antecedência? Primeiro, porque se você vai entrar com a utilização de calcário, por exemplo, você precisa de um tempo para que esse calcário reaja. Você precisa de água para ele poder reagir. Então, assim, é fundamental que esse planejamento seja feito com antecedência. Fora o fato de que vai ter que insumos que não devem ser utilizados juntos. E aí o produtor, às vezes, por falta de tempo, ele vai falar, pô, já que eu vou ter que colocar, vamos colocar esse tempo tudo em uma operação só. Pô, a base funciona, mas não com a mesma efetividade. Não com a mesma efetividade. Ou seja, se você tivesse feito isso aqui com antecedência, pelo menos 3, 4 meses de antecedência, pelo menos o planejamento, você conseguiria ter uma eficiência maior nesse processo. Perfeito. Então, processo corretivo. Antes da adubação de plantio. Aí eu vou para o próximo ponto. Boletim da cultura. Veja, qual cultura que nós vamos trabalhar? Estou trabalhando com soja? Estou trabalhando com hortaliça? Estou trabalhando com uma cultura perene? Com café? Com cacau? Estou trabalhando com uma semi-perene? Vou trabalhar com maracujá? Vou trabalhar com uma banana? Qual é a cultura que eu vou trabalhar? Pego essa cultura, vou verificar o boletim dessa cultura. O boletim mesmo que vai trazer para mim as orientações de necessidade nutricional dessa cultura. Você pega lá, por exemplo, vamos pegar aqui alguns boletins. Não é que é superficial, que não é superficial, mas são generalistas. Como, por exemplo, um boletim 200, uma quinta aproximação. Que tem o boletim com relação nutricional de diversas culturas para determinada região. Aqui, é lógico que é muito importante que você busque os boletins das regiões de vocês. Então, por exemplo, vou trazer para o meu exemplo. Exemplo aqui, a minha principal cultura aqui é o café conilon. O café conilon é a principal cultura da minha região. Então, a gente busca aqui os boletins de café conilon para a região do Espírito Santo. Se possível, norte do Espírito Santo, que tem uma diferença para o sul. Eu vou afunilar o máximo para que essas recomendações, para que essas necessidades sejam adaptadas à minha região. Ah, mas Daniel, eu não consegui aqui para o norte do estado. Mas eu consegui para o estado. Tá bom, já ajuda bastante. Certo? Então, eu vou buscar as informações. Nessas informações, o que eu vou buscar ali? Quanto de fósforo que ela vai precisar no momento do plantio? Qual que é a recomendação dos órgãos de pesquisa? Aqui. Coloca o quanto de fósforo? Coloca o potássio também? Já entra com algum micronutriente? Nitrogênio vai agora no plantio também ou vai só no pós-plantio? Vai só em cobertura? É? Ou vai só na formação? Então, o boletim, ele vai dizer para a gente qual a necessidade nutricional. E normalmente, não só a necessidade, como deve ser aplicado. Em que momento deve ser aplicado. Isso é que é importante para a gente. Por quê? Porque foi testado naquela cultura, naquela região. Entende? Então, pô, isso aqui para a gente ajuda muito. A gente tem que, pô, agradecer muito aos órgãos de pesquisa, aos pesquisadores que estão ali o tempo todo ajustando, calibrando as necessidades nutricionais. E quando é específico para a região, pô, isso aqui é fantástico para a gente, né? Então, vejam. Isso aqui são pontos que eu tenho que analisar. Beleza. Fui lá, verifiquei bonitinho. Já sei a quantidade nutricional, a quantidade de cada nutriente que eu vou adicionar. Já sei a quantidade de fósforo, de potássio. O que eu faço agora? Agora eu vou escolher os fertilizantes. Esse é o ponto número 3. Quais fertilizantes que eu vou utilizar? Então, já defini que vai ser 100 kg por hectare de fósforo. Vou adicionar aqui mais 50 kg de potássio. Vou colocar esse micro, esse micro, esse micro. Né? Nitrogênio eu vou colocar só no pós-plantio. Está definido isso aqui. Anotado. Data. Certinho. Esse planejamento é importante demais para a gente. E eu não falo isso da boca para fora. Como vocês sabem, eu também sou produtor. Inclusive agora, apesar de nossa principal cultura aqui ser o café, eu já há algum tempo eu tenho... Separei uma área da minha propriedade, por exemplo, e eu estou trabalhando com a cultura do cacau. Eu tenho plantado o cacau todos os anos. É lógico, né? É uma cultura que não permite para a gente mecanização como outras culturas e é muito dependente de mão de obra e não me permite fazer um plantio extenso em uma jogada só. Então, assim, eu dependo de mão de obra. Então, assim, eu faço esse planejamento anual, eu já tenho muito bem definido cada etapa de adubação. Por exemplo, a gente está entrando com o plantio novamente agora. Teve um atraso no nosso plantio, seria em setembro, a gente teve conta de chuva, enfim. Toda essa situação climática, você teve que adaptar, já tem planejado tudo. Cada momento, cada adubação, cada fertilizante, anotadinho, tabelado, sem maluquice. Você pegar um papel igual esse aqui que vocês estão vendo, fazer um quadradinho, data, quanto de fertilizante, tabelinha, não precisa de mais que isso. Tem uma noção. É lógico que eu vou seguir isso aqui à risca. Vou tentar, mas nem vai ser permitido. É o que eu expliquei agora, por exemplo. Vou entrar com o plantio em setembro, tive que adiar, tem uma questão que eu não posso plantar muito ali em dezembro, pelo menos em uma região muito quente. Eu tive que pegar um clima mais ameno, a ideia era fazer setembro, mas o clima não estava permitindo, não tinha água. Joguei para outubro, fiz ali um remanejamento. Está bacana, vamos para cima. Aí eu vou fazendo esse planejamento, fazendo esses ajustes. Vai funcionando muito bem. Ok. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou parar para responder as dúvidas de vocês aqui, tá? No Instagram. Deixa eu só seguir a linha de raciocínio primeiro, aí daqui a pouquinho eu respondo as dúvidas. Beleza? Ok. Vou escolher os fertilizantes agora. Agora, esse aqui é um outro ponto que eu acho que a galera peca muito. Por quê? Ponto número um. Eu tenho que escolher o fertilizante que se adapta àquela necessidade, ou seja, qual cultura que eu estou trabalhando. Quanto de fósforo que eu preciso? Beleza. Agora, qual fertilizante me entrega essa quantidade de fósforo? Aí eu vou, puxo uma outra perninha aqui. Agora, qual o preço que está saindo? Ou seja, quanto que eu estou pagando por unidade de fósforo, por exemplo? No superfosfato simples e no MAP? Aqui na minha região. Eu vou só colocar isso aqui. Tá, mas aí eu analiso outras situações. Pô, a questão de solubilidade está ok? Esses dois fertilizantes, consigo colocar ele direto no plantio? Outro ponto. O superfosfato simples me entrega mais o quê, além de fósforo? E o MAP me entrega mais o quê? Eu tenho cálcio, tenho enxofre aqui no super simples, mas aqui no MAP também tem um pouco de nitrogênio. O que vai bater para mim? E aí eu analiso, além disso, quando eu estou fazendo recomendação para o produtor, eu analiso também a questão de disponibilidade. O que eu tenho de fertilizante disponível? Certo? Então, eu vou escolher esses fertilizantes. Preço é fundamental. Custo de produção, ele deve estar no radar o tempo todo. Não pode desprezar isso aqui. Custo de produção é fundamental. Cada vez mais, a conta vai ficando mais apertada para o produtor rural. E se eu não analiso isso de forma muito sistemática, ou seja, qual fertilizante que eu vou utilizar, o preço que eu estou pagando por ele, o que ele está me entregando? Custo, lógico, aliado à qualidade, aliado à solubilidade, aliado à disponibilidade, reatividade, tudo isso tem que estar muito bem amarrado. Por isso que o conhecimento sobre os fertilizantes é algo que não pode ser desprezado. A gente tem que analisar isso friamente. Mas o custo é importante, porque senão o produtor não coloca dinheiro no bolso. O custo fica muito mais elevado. E aí quando o produtor rural, que grande parte das vezes acontece dessa forma, não faz conta, ele está tomando prejuízo e não sabe. O financiamento não bate. Está pegando crédito, mas não está entendendo o porquê que... Não bate, pô, não bate. O que é analisar isso aqui? O custo, para a gente, ele é muito importante. Beleza, definir os fertilizantes é agora, eu vou fazer aquele planejamento, é isso que eu falei para vocês, eu vou pegar uma tabelinha dessa daqui e vou organizar essas informações. Quando que eu vou fazer a aplicação do calcário? Quando que eu vou fazer a aplicação do gesso? Quando que eu vou fazer a aplicação desse insumo orgânico? Quando que eu entro aqui com o meu Super Simples? Com o MAP? Em que momento? Como que é a logística? A logística de aplicação é fundamental. Como você vai distribuir esse fertilizante? E aí eu vou fazer essa recomendação. Sempre tentando tornar a minha operação viável, tá, pessoal? Operação tem que ser viável. Porque senão a gente enche esse processo de recomendação de maluquice, né? Ah, mas isso aqui funciona. Tá, eu sei que funciona. Mas é viável financeiramente para o produtor rural? A conta vai fechar lá na frente? Não poderia modificar, trazer uma forma um pouquinho mais simples aqui, que diminui um pouco o custo, mas que seja funcional? Aí a gente vai pensar. O que é que funciona e o que é que não funciona. É lógico que quando a gente está trabalhando com um processo 100% mecanizado, isso aqui se torna muito mais fácil. É muito mais tranquilo. Faça entre aspas. Eu não gosto muito de usar a palavra fácil, porque quem está no campo sabe como é que é, né? Como que é a situação. Mas quando você é dependente de mão de obra, mão de obra, além de ser escassa, ela é cara. Assim, cara no bom sentido, né? Não é que não vale, tá, pessoal? Isso aqui nem fica muito claro. Eu até fico a puta às vezes o cara reclamar. Porra, o cara está me cobrando ali 200 reais o dia. Eu vou falar, faz você então, para você ver. Não é fácil, né? A mão de obra é escassa, mas o custo é elevado para o produtor rural também. Então, assim, isso aqui tem que estar amarrado. Entende? Para valer a pena. E esse é o nosso grande desafio hoje, tá? Nosso grande desafio é esse aí. Amarrar para que os custos batam, para que os valores batam, e o produtor consiga colocar dinheiro no bolso no final, tá? Então, assim, eu sigo esses quatro passos, pelo menos, para a gente poder iniciar uma adubação de plantio. Primeiro de tudo, entender como o solo está, através de análise de solo, análise química, análise física, histórico da área, processo corretivo. Depois, pego o boletim da cultura, vou analisar qual é a necessidade nutricional, como deve ser aplicado. É meio que já fazer aqui o nosso cronograma de adubação. A partir dessa necessidade, vou para o terceiro ponto. O que é o terceiro ponto? Definir fertilizante. E definir o fertilizante, a gente verifica disponibilidade, verifica a qualidade do fertilizante, preço, que é fundamental, e principalmente, se tem ou não na região, né? Tem que ter disponibilidade. Não adianta você querer falar, o produtor tem que usar esse fertilizante. O cara vai olhar, olha, pô, não tem disponível. Vai demorar tanto tempo. A logística para trazer para a gente aqui vai ficar cara. Então, sim, vamos analisar isso aqui. E depois de tudo, o planejamento mesmo, né? Fazer a logística mesmo, colocar isso aqui na ponta do lápis para entender como vai ser feita a aplicação. Beleza? É assim que eu sigo. Vamos lá, vamos responder algumas dúvidas. Deixa eu ver aqui, é porque foi indo para cima. Acredito que a cana vai beneficiar mais do calcário. As literaturas falam que a aplicação deve ser feita até dois meses antes do plantio. No geral, a aplicação de calcário, isso aqui é muito relativo, tá? Por quê? Veja bem, se você está trabalhando com calcário com PRNT mais elevado, ele reage um pouco mais rápido. Se colocar 45 dias, é possível, desde que tenha água disponível, depende muito do tipo de solo, como que está o seu pH. Em algumas situações, às vezes o solo está muito ácido, aí você não conseguiu um calcário com PRNT mais elevado, aí é prudente esperar mais tempo, três meses, por exemplo, para que a gente tenha um timing de reação maior, né? Então, isso aqui é fundamental. Beleza? Vamos lá? Deixa eu dar uma olhada em outras perguntas aqui. É porque foi subindo muita pergunta aqui. Deixa eu ver. Direto do Pará, já te acompanhou há algum tempo. Show de bola, Paulo Vito. Daniel, bom dia. Existe uma planilha da bananeira para analisar se sua adoração está boa ou falta algum macro ou micronutriente? Então, a gente tem vários boletins para a cultura da banana, inclusive em várias regiões. Não é difícil achar esses boletins, que ele vai trazer para a gente alguns boletins, principalmente solo, ou seja, o que eu tenho que aplicar, em que momento, quais as quantidades, aí você vai fazer um paralelo com o que você está sendo feito, e alguns também para análise folhear, onde você pega, verifica através da análise folhear como estão as condições da sua bananeira para saber exatamente, ela está extraindo o tanto que precisa, está sintetizando o tanto que precisa, tem ali a concentração de cada nutriente, então se está faltando alguma coisa, a gente vai entrar com uma utilização mais específica, tá bom? Aí é verificar o boletim da cultura. Bom dia, o que você me disse? Potássio está médio e na CTC está 2%, você faria a potassagem? Talvez não, o que eu faria? Lógico assim, se ela está médio, é lógico que o ideal é que fosse pelo menos 3% da CTC, o potássio, mas o que você pode? Você pode aumentar um pouquinho a concentração na adubação de plantio, na adubação de plantio. Se ela estivesse 2% da CTC, mas os valores de potássio estivessem baixos, aí nesse caso eu entraria, entendeu? Entraria com a potassagem. Mas como que ele está médio, de médio para alto, o que eu faço? Eu aumento um pouquinho a concentração na adubação, entende? Então eu faria dessa forma aqui, beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Insumos que não podem ser utilizados juntos, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar nos stories, daqui a pouquinho para vocês, aqui no meu Instagram, a tabela de insumos que não pode ser colocado junto, porque são vários, são vários, e aí a gente coloca aqui para que vai ficar mais fácil para você entender, beleza? Vou responder as últimas perguntas, só lembrando, para você que está aqui me assistindo, você que é engenheiro agrônomo, tá? Ou tem graduação na área, nós estamos com matrículas abertas nas nossas pós-graduações, pós-graduação em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, está com matrículas abertas, pós-graduação em proteção de plantas, manejo fitossanitário, utilização de defensivos, estamos com matrículas abertas também, e vamos abrir matrículas agora para fisiologia vegetal também, pós-graduação de 12 meses, reconhecido pelo MEC 100% online, qualidade extrema, galera, aulas 100% online em ambiente cinematográfico, professores especialistas, vale muito a pena vocês conhecerem a nossa pós-graduação, www.agricoline.com.br, tá? É o site. E para você que não quer fazer pós-graduação, quer se tornar nosso aluno, você tem que conhecer o nosso plano de assinatura, tá? Se você ainda não conhece a AgriConline, a AgriConline é a maior escola de cursos profissionalizantes voltado para o agro na modalidade EAD do Brasil. Dentro da nossa plataforma tem mais de 70 cursos, mais de 2 mil aulas, mais de 100 professores, cursos novos todos os meses. Acabamos de lançar agora o curso de produção de algodão, lançamos agora essa semana, tá? Outros todos os meses tem cursos novos, cursos que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Você assina, paga por ano, tem acesso ilimitado a tudo, pode tirar suas dúvidas com os professores, vale a pena você conhecer. O mesmo site, www.agricoline.com.br, lá dentro tem todas as informações, inclusive tem um vídeo lá explicando, mostrando a plataforma por dentro. Tanto para você que quer assinar a plataforma, como você que quer conhecer nossas pós-graduações, acessa lá, beleza? Moçada, hoje é quinta-feira, agora a partir da tarde, vou para o campo e tem que almoçar ainda, né? Vou sair agora rapidinho aqui para almoçar e a gente vai finalizando por aqui. Nossa próxima, assim que eu for, eu vou avisando aqui para vocês no Instagram, quando a gente vai ter a nossa próxima live, abrindo sempre aqui no horário de almoço, aqui por volta de 11 horas. Beleza, turma? Muito obrigado pela participação de vocês, forte abraço e até a próxima.